O de casa É o seguinte, mano Vai escurecer e a gente vai morrer, mano Olha lá, tá chegando Beleza Vou comendo essas pétalas aqui Mano, a gente vai morrer Nossa, tá anoitecendo Ih, já era Calma, galera, calma Caraca, mano, eu tenho a salvação Eu tenho a salvação Vira a bunda, Jabuti Vai, vai, vai Vai, Stux Bota o Jorge aí na canela Bota o Jorge na canela Bota o Jorge na canela Bota acabando a luzinha do Godenot Vai, tá apagando Tá bom, falei assim Pera, pera, eu preciso de mais uma, mais uma Mais uma? Aqui, calma Olha aqui Olha só 20 Uau Agora eu tô iluminando Sai de perto Sai de perto dos seus lixos Aí Agora sim, mano Agora eu tenho que alimentar o fogo Como é que a gente vai dormir? Não, peraí Adicionar Quero dormir agora Quer dormir, mano? Vocês já estão vendo os creches aí Eu vou botar balões aqui Nossa, que susto, mano Aí ficou de dia Isso, já que susto Eu achei que era um monstro Aí galera, vamos trabalhar, galera Para de papo furado e vamos trabalhar Oh, tem um coelho ali, oh Stux Stux, tem um coelho ali, oh Calma, calma, oh Calma, calma Calma aí, eu vou do outro lado Não, tem que fazer a mardilha, fião Não, dá para... A armadilha Oh, oh, pera, pera, pera Calma, calma, calma Agora Vai, 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 vai Pega, pega, pega O que que pariu, mano Sai com o coelho Ô, galera, galera Eu só quero falar para vocês Que eu fiz uma trap E ela é 10 barra 10 Eu estou voltando aí Nossa Ô, mas, ô A trap a gente vai usar para que mesmo? Para pegar o coelho Deixa eu ver se eu acho algum... Oi, paninha Oi, paninha Calma, calma, deixa eu botar a trap aqui Calma Caraca, deixa aí, deixa aí Paninha, fica longe Vai pegar os passarinhos, então Desgraçado Desisto, mano Mano, vem aqui, vem aqui em cima Cadê vocês? Não dá nem para ver, Lula Oi, eu achei um coelhinho Eu achei um coelhinho Por que que a trap tem um desenho de uma menina? Caraca Que amorzinho, então, mano Calma, deixa eu pegar lá, deixa eu pegar lá Ai, consertei a abelha Ah, calma, calma, calma Caraca, o que vocês estão fazendo aí, mano? Corre, maluco Vem, 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 vem Eu tô atacando, tô atacando, calma Eles ainda estão brigando com as abelhas, é isso? Deve entrar, deve entrar Oh, tá chovendo Eu sou de suco, corre Vai ficar de noite, vai ficar de noite Pode, pode 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 Calma, ainda falta um pouquinho, ainda tem um pouquinho de... Tá escurecendo, meu amigo É Oh, onde vocês estão? Vocês estão? Tô vendo um monte de cemitério aqui, velho Coelhinho Volta lá pra onde que nós está, velho Eu estou morto aqui, eu não tenho que desenterrar vocês? Coelhinho, coelhinho, mano Coelho correndo, mas é que... Mas é que tá isso, mano? Não sei, mano Ih, que que é aquilo ali, mano? Que isso, furão, velho? Ataca o bicho ali, mano Nossa, mano, o maluco furou minha tela, velho Caraca, mano Calma aí, deixa eu pegar essa madeira aqui, ó Pega aí Pega, pega, pega Dá cover, dá cover Pega o furão ali, cuzão Calma, calma, calma Deixa eu pegar aqui Olha lá, olha lá, filha do canal, filha do canal 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 Mataram 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 Pega, pega, pega Peguei, valeu, falou, vou comer Vai, então vai Então corre, que agora eu tô no preto, mano, corre Matamos o furão Matamos o furão, vai, comida pra nós, parça Pronto Pô, com muita fome Ó, é Bota aí, bota aí pros parça aí É, você tá precisando de comida? Aham, comida, vai, bota o furão aí Bota o furão aí Cadê o negócio que eu criei? Filho da puta, mano Vou até colocar mais balão aqui, mano Pera aí, eu vou, calma, calma galera Eu vou colocar aqui uma trap Ah, mas eu tô viva ainda, eu acho E a gente vai comer passarinho Esse daqui é pra passarinho, relaxe Ó, você coloca aqui, ó Tem que, tem semente, tem semente Coloca-se Calma, 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 calma Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Olha lá, só se liga, só se liga Se liga Ih, tô sendo atacada por um monstro, velho Que isso, velho Que isso, velho Entidade, entidade, mata o berg Meu Deus, velho Ei, eu tô aqui, pera Eu tô aqui Não, eu vou morrer, eu vou morrer Fim do canal, fim do canal, fim do canal, fim do canal, fim do canal Fim do canal, fim do canal Agora se tá aparecendo o Stux aqui no chat Igualzinho, né, mano? Agora se eu não tô me vendo Agora se tá aparecendo o Stux Tô vendo, um fantasminho, um Gasparzinho Eu tô vendo, um fantasminho ali, ó Gasparzão Oi, gente, tudo bem, cara? Por que que a entidade matou o Stux? Deixa eu pegar os itens do Stux, essa puta aí, ó Cadê eu aí, otário? Aí, ó, vocês vão morrer, vão queimar no inferno Não, eu não consigo falar o negócio que eu criei Ah, consegui Vem cá, vem cá Mano, olha o que eu vou fazer aqui agora Proteção aqui contra fantasmas, hein? Demora Caraca, caraca Agora tem aqui Tô sumindo, mano Falou Realmente proteção contra fantasmas Vou até sair Não, e esse chapéu aí? Não, agora A Pantia tá com roupa ali e tá falando o quê? Ela gastou todo o feno lá pra fazer roupa pra ela Não, esse eu peguei de uma cova Eu peguei de uma cova Caraca, então o que sobra? Eu saquei a cova ali, entendeu? Agora entendi, entendi por que que veio a aberração atacar a gente Ela foi lá atacar os aberrantes Ih Ó, tem uma trepe aqui, ó Tem uma trepe? Ih, caraca, explotou os passaurions Nossa, poda, você atormentou aqui eles? Gente, tá tudo girando no meu jogo Eu acho que eu tô ficando maluca Ih, caraca, tá tudo girando Tá tudo girando? Sério? Tá girando ou tem uma coisa ali no chão? Ih, caramba Nossa senhora, olha o que tem aqui Vou pegar aqui Pega Vamos comer Dá pra comer? Vocês vão passar mal Não? Olha, sai, sai Sai, sai Ih, ataca, ataca Ataca, ataca Agora Toca fogo nas armas Essa é mais louca que Ih mano, os fotógrafos vão te pegar Já era mano I love fire I love fire Olha lá, tá com dor de cabeça Com dor na nuca Olha lá Olha lá Ih, caramba Vixi Maria Vamos ali nele Vamos ali nele Vem aqui Pandia Vem aqui Pandia Vamos ver que é o bichão Eita bichão Ih, tá tomando Morreu, vai Ele tá morrendo Vai falecer Faleceu Ih, padia Ferrou pro seu Ih, padia Ih, caramba Cadê ele Levou aí Ih, levou Ah, droga Já era, fale isso Já era Morreu Morreu Vamos clarear Pandia Quando ela apanha Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Deixa o bichão aqui mano Vai morrer Vai morrer Ih, valendeu Ih, todo mundo sobreviveu Três dias mais ou menos Três dias Nossa senhora mano Melhor série é isso aí galera Like favorito Melhor série ever Duramos um dia Não, mas a continuação né A gente já sabe Dá aquele like Dá aquele like É claro né É claro E sabe a gente não volta né Que sabe ainda sou uma garotinha E é isso Falou Uh Caraca Caramba